Tu sabes, vai Qual foi o ano em que ele nasceu? 1906 E desde sempre foi sonho meu Tu sabes, vai Qual foi o ano em que ele nasceu? 1906 E desde sempre foi sonho meu Oh, 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 oh Grande esporte Oh, 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 oh Nosso amor Oh, 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 oh Jubeleu Oh, 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 oh A tua cor Esporting Ale Allez, Sporting, allez Sporting, allez Allez, Sporting, allez La, 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 la Tu sabes bem qual foi o ano em que ele nasceu 1906 e desde sempre foi sonho meu Tu sabes bem qual foi o ano em que ele nasceu 1906 e desde sempre foi sonho meu Oh, grande esporting, oh, nosso amor Oh, 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 joveleu, oh, 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 a tua cú, esporting galê. Lala, 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 l Tu sabes bem Qual foi o ano em que ele nasceu 1906 E desde sempre foi sonho meu Tu sabes bem Qual foi o ano em que ele nasceu 1906 E desde sempre foi sonho meu Oh, 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 oh Grande Sporting Oh, 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 oh Nosso amor Oh, 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 oh Jubeléu Oh, 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 oh A tua cor Oh, 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 oh Grande Sporting Oh, 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 oh Nosso amor Oh, 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 oh Jubeléu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh somos Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh